da apresentação que agora eu estou iniciando a gravação. Então eu vou lá para a apresentação, que vocês receberam, tiveram acesso antecipadamente. Já estou com ela aqui dentro da tela. Se por um acaso não aparecer para vocês ou tiver alguma descontinuidade, por favor, me avise. Como em qualquer tema, nós podemos... Isso aqui é um desdobramento da discussão da aula passada, da globalização financeira. Como em qualquer tema, nós podemos fazer distintas portas de entrada para ele. Eu escolhi dessa vez essa estrutura que está por aí. Eu acho que a primeira discussão tem a ver com a questão de toda uma literatura empírica, fundamentalmente empírica, que chega à seguinte constatação. Essa é uma literatura que vai crescendo nos últimos anos, porque vão surgindo bases de dados de contas nacionais trimestrais padronizadas com séries históricas mais longas. Para os países avançados, com essas bases mais estabilizadas, esses estudos empíricos datam de mais tempo. Eu preciso ter séries com uma frequência maior para além da anual. É claro que a discussão de ciclos é muito antiga. Não vou conseguir resgatar ou fazê-la toda aqui. Eu vou pegar algumas ideias. Particularmente o debate mais recente dos ciclos financeiros e da relação disso com a hierarquia do sistema monetário financeiro internacional, a própria relação com preços de outros ativos, ou de bens como as commodities agrícolas, metálicas, energéticas. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Então, acho que um bom ponto de partida é a constatação dessa literatura de que os países emergentes em desenvolvimento são mais voláteis. Por exemplo, quando dá o boom nos anos 90, começo dos anos 2000, da adoção de sistema de metas de inflação, essa discussão apareceu por quê? Por aquilo que se discutia à época, da maior dificuldade de implementar o sistema de metas de inflação em países como o Brasil, o Chile e outros, por terem essa característica. Então, temas como a dominância fiscal, a dominância externa e outros, e a maior volatilidade, apareceram. Mais recentemente, também, na literatura empírica, com essas bases de dados, pegando um leque mais amplo de países emergentes em desenvolvimento, vai se reforçando essa ideia, quando se faz um recorte, qual é o comportamento dos países avançados, de alta renda, enfim, desse o nome que se deseja dar. Em comparação com os países emergentes em desenvolvimento, esse fato estilizado aparece. Isso envolve o conceito de ciclo, as formas de mensuração de ciclo, que eu vou estar trazendo aqui na sequência. E outra ideia que surge nessa discussão é que, dentre os países emergentes em desenvolvimento, as economias latino-americanas são as mais voláteis. Então, isso é algo que chama muito a atenção. E nesse estudo da volatilidade, quando se decompõe, porque dá para empiricamente estudar o comportamento ao longo de todo o ciclo, comportamento do quê? A volatilidade, o crescimento acumulado do produto, o tempo médio em meses dos ciclos, são, em geral, as variáveis que são observadas. Ou se faz uma compartimentalização, uma análise da fase ascendente do ciclo e da fase descendente do ciclo. Para discutir isso, o ciclo inteiro empiricamente, a fase ascendente ou descendente, tem os critérios que são utilizados para a mensuração de ciclos, que podem ser critérios econométricos, podem ser critérios matemáticos-estatísticos, tem um algoritmo que calcula isso, o critério que se utiliza é o seguinte, eu vou considerar o vale de um ciclo, o ponto mais baixo, aquele ponto em que, olhando, por exemplo, o PIB trimestral, ele é o menor crescimento com respeito aos dois trimestres anteriores, os dois subsequentes. Vou imaginar que a economia vem em queda, caiu no trimestre, menos dois, menos três, menos quatro. Na sequência está menos dois e meio, menos um, um, aí começa a subir. Então tem uma queda e uma elevação. E aí o critério para estabelecer o pico do ciclo é basicamente o mesmo, quer dizer, é o maior crescimento, dois atrás, dois na frente. Porque aquela receita de bolo, para dizer, ah, o país está em recessão, em geral, o que se usa como regra simples é afirmar que o país tem recessão quando tem pelo menos dois ou mais trimestres de queda consecutiva do seu produto. Há outros critérios para fazer isso. Então, quando eu compartimentalizo envolvendo os períodos de alta e de baixa, quando se analisa a baixa e a recuperação posterior, o que aparece na América Latina? A enorme dificuldade de recuperar o crescimento. Então as nossas recuperações são mais frágeis em comparações a outros países emergentes em desenvolvimento. Também nessa discussão surge a tentativa empírica de responder às razões. Será que os países flutuam mais em função da sua estrutura produtiva? Quer dizer, o maior peso da indústria, o menor peso da indústria, o maior peso dos setores, produtores de recursos naturais, exportadores de recursos naturais, características institucionais, no ambiente de negócios. Então, uma série de elementos, o grau de abertura financeira são utilizados. Mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, isso ganha força da crise financeira global para cá, dentro do mainstream da economia, porque essa é uma discussão que, do ponto de vista das correntes mais críticas, da heterodoxia, ela é bastante mais estruturada e estrutural. Dá para resgatar na concepção de economia monetária da produção do Keynes, dá para olhar todo o trabalho do Minsk, que vem sendo resgatado nos últimos anos, mesmo por economistas do mainstream, e tantas outras abordagens. A ideia é que o sistema é intrinsecamente instável, e o Minsk, principalmente, aponta essa instabilidade pelo padrão de comportamento dos agentes ao longo dos ciclos financeiros, dos bancos, dos intermediários financeiros, e das empresas não financeiras. Também voltaremos a isso. A novidade, um pouco, é quando isso entra dentro do mainstream, e aí, tanto o pessoal do Bank for International Settlements, o pessoal do, alguns economistas, a Ellen Ray, na London School, e seus coautores, e também, agora, mais recentemente, o próprio FMI e outros têm discutido isso. Então, a fronteira, um pouco, do debate é compreender que o ciclo financeiro, o comportamento dos preços dos ativos financeiros, da liquidez, é como se fosse um ciclo maior que condiciona o ciclo normal, o ciclo de negócios tradicional, em que se olha para nível de atividades, para emprego, e que esses ciclos têm algumas características peculiares que condicionam o comportamento mais geral. Então, esse é um pouco... O debate também tem uma discussão de olhar os ciclos financeiros internacionais, os ciclos financeiros domésticos, as relações entre eles. E isso está muito associado ao terceiro ponto, de ciclos, crises financeiras, e fluxos de capitais. Quais são as características dos fluxos de capitais? Porque, no fundo, se eu estou olhando os ciclos financeiros, particularmente pela ótica dos países emergentes em desenvolvimento, as características em termos de comportamento da liquidez dos mercados financeiros, comportamento dos preços dos ativos, claramente é algo que tem a ver com o que acontece nas grandes economias, mais do que acontece nas pequenas economias. Tem uma discussão, um debate sobre isso, na sequência eu vou estar detalhando, mas isso é muito importante, porque está diretamente ligada a esse momento de maior integração dos mercados financeiros, na era da globalização financeira, e as suas características. Então, o estudo sobre os fluxos de capitais acaba sendo central nisso tudo. As rupturas, as crises financeiras, a interpretação sobre essas crises financeiras que vêm sendo recorrentes, se elas se originam em algo que está acontecendo no centro do sistema ou na periferia, nos países receptores de capital, isso é a parte da polêmica, isso envolve questões normativas as mais diversas. Então, é um pouco desenhar, trazer esse debate para vocês que eu gostaria de fazer, e sempre na cabeça pensando a realidade de países como o Brasil. Por que os nossos países são mais voláteis? Por que na América Latina é mais difícil manter o crescimento? Será que isso tem a ver com a estrutura produtiva? É E ou com características financeiras? Isso é um pouco o pano de fundo do nosso debate. Eu só vou comentar alguma coisa do Brasil só para dar exemplos de estudos, porque a questão do Brasil, eu discuto com mais detalhes lá na disciplina de tópicos de economia brasileira. Então, esse debate recente, ele é retomado com muita força depois da crise financeira global. Por que isso? Porque a instabilidade torna-se algo que não podia mais ser driblada. A instabilidade já vinha num crescente, e se explicitando nas diversas crises financeiras, mas isso eram crises que estavam acontecendo e pipocando nos países emergentes de desenvolvimento. Quando elas acontecem no centro, isso cria um debate renovado, como eu já havia comentado em aulas anteriores. E, aparentemente, essa ligação, que é a literatura empírica também, e na sequência eu vou mostrar um trabalho interessante da Carmen Reinhardt e seus coautores, mostrando essa relação, que, no fundo, eu poderia sintetizar assim, quando tem dinheiro demais, quando a liquidez é abundante nas economias centrais, particularmente nos Estados Unidos, isso, em geral, tende a depreciar o dólar, o dólar fica fraco frente a outras moedas e a outros ativos financeiros. E essa liquidez abundante, ela é um estímulo, torna-se mais barato e mais atraente aplicar em vários outros ativos. Inclusive fora dos mercados dos países centrais. Então, esses períodos de abundância de liquidez nas economias centrais, particularmente nos Estados Unidos, se associam à queda de prêmios de risco, à queda da taxa de juros, e ao aumento por demanda de várias categorias de ativos alternativos que oferecem taxas de juros mais elevadas, ou retornos mais elevados. Isso vale para commodities também. Quando tem dinheiro demais, os investidores vão buscar aplicar em várias coisas também commodities. E isso é uma regularidade empírica observada há muito tempo. Períodos em que o dólar se enfraquece internacionalmente, outros ativos sobem, inclusive preços de recursos naturais. contrário ao censo, quando muda a política monetária, a percepção de risco no centro, nos Estados Unidos, esse dinheiro que estava em outros ativos e fora dos Estados Unidos, volta uma grande parcela para os mercados centrais. E aí tem uma simetria em termos de tamanho, maturidade de mercados, percepção de risco. E como os nossos mercados individualmente são pequenos, quando esse dinheiro entra, ele tem um impacto muito forte. É um impacto relativamente pequeno para a carteira dos investidores dos países centrais, mas muito grande para as nossas economias. Da mesma forma, quando esse dinheiro volta, esse impacto é muito grande aqui. E isso cria esses períodos em que o dinheiro entra e as nossas economias ficam, entre aspas, mais prósperas. Quando o dinheiro sai, ficam menos prósperas e, em geral, entram em crise. Por isso que a literatura empírica que discute a relação entre a integração dos países emergentes em desenvolvimento no ambiente financeiro internacional gera resultados inconclusivos ou negativos. Se eu pergunto, olha, ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, o crescimento da renda per capita controlado para outros fatores foi maior ou menor nesses países dado que a integração aos mercados internacionais se ampliou. A resposta é inconclusiva. Não há evidências empíricas, robustas, dizendo que há uma relação. Por isso, porque o dinheiro entra, acelera o crescimento, o dinheiro sai e cai. Então fica essa... Isso nos remete ao fato de que as nossas economias são... Aí eu vou pegar a velha expressão lá, Sepalina, do trabalho da professora Maria da Conceição Tavares, sobre o processo de discussão de importações. E ela vai dizer o quê? Que as nossas economias são dependentes e reflexas. Então essa característica se conjumina. É claro que, como falei, esse debate envolve olhar características domésticas das economias, de estrutura produtiva, de instituições, de política econômica. Esses fatores importam. E aí tem uma simetria muito interessante na literatura empírica, que é mais ou menos o seguinte. Estudos do FMI fazendo... Depois eu posso passar isso. Até nem detalhei na apresentação por falta de tempo. Mas alguns estudos que dizem o seguinte. Olha, vamos olhar ao longo do ciclo econômico vendo as fases de alta e as fases de baixa. Essas fases de alta e de baixa do ciclo financeiro internacional normalmente são construídas a partir de uma análise estatística, por exemplo, olhando ali, usando modelos marcovianos de mudança de regime e com alguma proxy para o ciclo financeiro. A proxy mais utilizada é o VIX, que é uma medida de volatilidade no mercado de futuros de opções da Bolsa de Chicago. E aí se determina o seguinte. Olha, esses são períodos de alta, de maior propensão dos investidores a correrem risco, porque o VIX está baixo em nível e em termos de volatilidade. Ah, esse aqui é um período de maior aversão ao risco, que corresponde ao momento que o dinheiro está saindo. E aí esses estudos perguntam o seguinte. O que determina os fluxos de capitais? O fundamento macroeconômico das economias ou esse comportamento cíclico? Ou qual é o peso que os fundamentos macroeconômicos têm? Então, para pegar fundamentos macroeconômicos, às vezes se usa o crescimento destes países, o diferencial de crescimento entre estes países e as economias centrais, os diferenciais de taxas de juros e outras variáveis de controle. E também na hora que os capitais estão indo embora. Eles estão indo embora porque alguma coisa aconteceu na periferia ou porque mudou o ciclo lá fora? E os resultados são assimétricos. Em que sentido? Nas fases de alta do ciclo, ou seja, quando tem muito dinheiro nos países centrais e o maior apetite por risco, os fundamentos importam. Em que sentido importam? Os fluxos de capitais vêm para os países emergentes em desenvolvimento com mais intensidade em função desses diferenciais. E estatisticamente, os diferenciais de desempenho dos fundamentos macroeconômicos mostram estatisticamente relevantes. Por outro lado, o momento da saída de capitais, da reversão cíclica, os fundamentos não explicam. Ou seja, os fundamentos podem seguir sólidos no sentido de que os diferenciais de crescimento seguem positivos, os diferenciais de testes de taxas de juros seguem positivos, ainda assim os capitais saem. Então, mesmo que os fundamentos dos países receptores sejam relativamente melhores aos países centrais, o dinheiro vai embora. Então, ter fundamentos sólidos e controlando para a qualidade de instituições e de políticas diversas. Então, isso é um resultado bastante perturbador nessa literatura. É claro que há outros trabalhos que vão gerar resultados outros, mas isso é um tipo de resultado que produz algum debate dentro do mainstream, porque o tempo todo, nos últimos anos, se dizia que os países emergentes em desenvolvimento deveriam fazer o dever de casa. Políticas macroeconômicas, XYZ, Banco Central Independente, isso, 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 isso. Só que essas medidas, per se, não são capazes de conter fugas de capitais, o que dá para eventualmente minimizar os efeitos disso. Então, é claro que os países não vão ficar parados observando, e da crise financeira global para cá, voltam controles de capitais, voltam, quer dizer, tem toda uma nova geração de políticas macroprudenciais que vão surgindo, então, essa é uma literatura realmente bem na fronteira, será que essas políticas macroprudenciais estão protegendo, não estão protegendo, é parte da discussão. Bom, como eu falei ali, o ponto 3, aparece nessa discussão da maior volatilidade, a importância da estrutura produtiva, do padrão de comércio internacional, internacional, é interessante observar que mesmo no FMI tem alguns estudos que mostram que as economias, quanto mais diversificadas e mais sofisticadas, aí se usa lá aqueles indicadores da economia da complexidade, do Haussmann, de seus coautores, como proxy, dando conta de que essas economias têm um crescimento maior e menos volátil no longo prazo, e que as economias especializadas em poucos produtos e na produção e, no caso, exportação, que essa é a proxy de recursos naturais, elas crescem menos e são mais voláteis, controladas, controlados os outros fatores. Bom, já falei aqui que a América Latina emerge como um caso de maior volatilidade, de maior dificuldade de recuperação. Parte do debate de ciclos também envolve a discussão mais geral do que fora o consenso macroeconômico até a crise financeira global e hoje há um vácuo, digamos assim, em termos de estabelecimento de um consenso e ainda segue o debate se os modelos novo-kenesianos com microfundamentos novo-clássicos, expectativas racionais e toda a base empírica dos modelos DSGE, Dynamic Stochastic, Stochastic General Equilibrium Models, que são os modelos utilizados pelos bancos centrais para simulações e por acadêmicos de choques. Em geral, as primeiras gerações desses modelos desconsideravam variáveis monetárias e financeiras, agora é um esforço de incorporar, mas esses modelos tendem a ser bem comportados, eu não sou matemático, não tenho um profundo domínio da matemática desses modelos, mas até onde eu os compreendo, eles são feitos de uma forma que os choques tendem a se diluir e os ciclos são bem comportados. O que se faz é ver, olha, durante tantos trimestres o comportamento vai ser esse, mas depois volta e em geral não tem muito espaço para crises e para processos cumulativos de crise. e me parece que houve um debate até algum tempo atrás se valeria a pena manter o uso desses modelos ou descartá-los. Esse é um debate um pouco inconcluso porque outros debates foram surgindo nesse meio tempo mais pragmáticos de política macroeconômica e esse debate ficou um pouquinho mais subterrâneo, digamos assim, não no sentido negativo do termo, mas menos prioritário na agenda dos macroeconomistas mais influentes. Aqui eu já mostrei isso, talvez, alguns já conhecem a tabela que eu até atualizei para 2020, mas não tem muita diferença no resultado geral. Aqui é primeiro olhando a parte de cima o crescimento da renda per capita com a base de dados do Banco Mundial 61-2009, aqui é o padrão com uma medida mais simples de volatilidade. Há outras medidas, enfim, aqueles modelos GARCH, ARCH, mas não é o que eu estou usando a coisa mais simples aqui, mas dá conta de mostrar o antes e depois da globalização, que a América Latina tinha um crescimento razoável, equivalente ao da Ásia Pacífica e maior, inclusive, do que outras regiões emergentes em desenvolvimento e equivalente dos países de alta renda na média da região, alguns países acima dessa média, acho que o Brasil acima dessa média, e isso desabou dos anos 80 até os anos 80 e 90, e houve uma pequena recuperação nos anos 2000 que tem muito a ver com, particularmente, na primeira parte, entre 2000 e, basicamente, 2003 e 2014, por esse movimento de alta de preço de recursos naturais, só que com uma volatilidade crescente na região, inclusive, o desvio padrão maior do que a média na era da globalização, você sabe que a média deixa de ser uma medida razoável, quando tem uma grande oscilação, tem um coeficiente de variação muito grande aqui, ao passo que os países asiáticos aceleram o crescimento e diminuem a volatilidade, então, a comparação com a Ásia se presta por várias razões, eu poderia dizer, por exemplo, a América Latina, em geral, os países da América Latina seguiram a cartilha das políticas neoliberais, inclusive a liberalização financeira, muito intensa, com muito zelo, e não colheram resultados prometidos de crescimento e estabilidade. A Ásia foi mais cética, aliás, quando os países asiáticos relaxaram nos anos 90 e abriram muito rapidamente suas economias financeiramente, colheram uma grande crise que produziu uma maior contenção. Aqui o título é 2019, esqueci de, atualizei a conta, mas não atualizei a figura aqui. Qualquer por país, depois vocês podem olhar um pouquinho mais de calma, sempre lembrando que o Brasil teve na era do desenvolvimentismo, um crescimento que foi um destaque na região e maior do que a média dos países de alta renda, então a gente estava fazendo o que a tinha e desabamos como todo o resto, inclusive mais do que o México, que foi nos anos 90 para cá, principalmente, o país que segue um modelo que é o que está se preconizando para o Brasil hoje, um Estado menor em termos de gastos e capacidade de arrecadação e, portanto, menos capaz de prover bens e serviços sociais de um modo geral, o Chile também um Estado com menor capacidade nesse sentido, manteve algum dinamismo em termos de crescimento, mas comparativamente à Ásia nada de tão maravilhoso, também com uma volatilidade importante nesse crescimento, porque depende muito da cobre, commodities, então sofre muito com essas oscilações, então nenhum grande resultado que se possa olhar para a América Latina, para suas maiores economias e, olha, temos aqui um caso de sucesso, um caso de sucesso nós vamos olhar na maior parte das principais economias asiáticas que aceleraram o crescimento, mantêm o crescimento elevado, que, enfim, têm uma estrutura produtiva mais diversificada, não me parece ser o caso da América Latina. bom, esse texto aqui, um texto desse Instituto of International Finance, é uma espécie de febra ban internacional e, alguns anos atrás, não exatamente um texto novo, mas acho que é um texto que organiza muito bem alguns temas que eu quero compartilhar com vocês. A pergunta, como diz aí, é o que determina os fluxos de capitais para os mercados emergentes. e tem esse fato estilizado da literatura que acho que é bastante útil, porque existem distintas literaturas que, em alguns casos, têm interface. Por exemplo, uma literatura tem a ver com os determinantes dos fluxos de capitais. Parte dessa literatura dentro do mainstream, em geral, envolve os chamados modelos pull and push. No fundo, é discutir o seguinte, o que determina a entrada de capitais é algo que acontece nos receptores ou algo que acontece nos países receptores, nas economias emergentes em desenvolvimento, ou nos países provedores na origem do capital. Então, é uma literatura empírica que vai testar esses fluxos de capitais e colocar como variáveis explicativas ou variáveis associadas aos países receptores ou variáveis dos países de origem. Então, esse é um tipo de discussão. outro tipo de discussão tem a ver com os efeitos, que é aquilo que, por exemplo, eu trouxe na aula passada. Os países que se abriram cresceram mais ou não? Os países que se abriram ou se integraram mais financeiramente? Quais tipos de capitais geraram efeitos melhores ou piores? Tem diferenças? Não tem. Em que casos há resultados positivos? Em que casos não há? e aí envolve também todo um conjunto de trabalhos mais policy orienta, que tipo de política eu tenho que fazer? Ou para atrair capitais, ou para maximizar os efeitos potencialmente benéficos, ou para minimizar os efeitos potencialmente negativos, e essa literatura vai evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, quando se discute em efeitos, se nós estamos lá no começo dos anos 90, o debate é mais ou menos o seguinte, os capitais estão voltando para os países periféricos depois da reestruturação da dívida externa dos anos 80, e aí o debate era por quê? Será que esses recursos estão voltando porque tem mais liquidez nos países centrais ou porque os países periféricos estão fazendo dever de casa? Estabilizaram suas economias, a inflação voltou a um padrão mais normal, os resultados fiscais também, estão promovendo privatizações, etc, 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 e aí se colocavam lá variáveis desse tipo nos modelos ou variáveis das economias centrais. Um debate relativamente inconcluso, alguns resultados para um lado, alguns resultados para o outro. Da mesma forma, os efeitos, no primeiro momento uma visão muito positiva. Quando vem a crise do México, principalmente a crise asiática, esse debate ganha mais força e esse dos efeitos começa a ter uma discussão de crises financeiras, volta uma agenda de discussão de crises financeiras, determinantes de crises financeiras, tem toda uma literatura que vem por aí. Na parte normativa, a literatura que se torna predominante tem muito a ver com uma imagem até que o Alan Greenspan, então presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai criar naquele momento final dos anos 90. Ele vai dizer o seguinte, olha, a globalização financeira está só começando e ela vai avançar muito mais por algumas razões. Uma primeira razão é que ainda é pouca a diversificação de carteira dos países de alta renda, que é um dos grandes puzzles, que é o viés doméstico. Em tese, as carteiras dos investidores em condições concorrenciais perfeitas dos países de alta renda, essas carteiras de investimento deveriam ser muito mais diversificadas, mas em geral tem um viés de opção por ativos mais conhecidos, por ativos domésticos, mesmo que eles gerem taxas de retorno potencialmente menores. Então, a literatura empírica mostra muito a existência desse viés, que era até maior nos anos 90. Então, o que o Alan Greenspan está dizendo? Vai entrar muito mais dinheiro para os países emergentes em desenvolvimento, até porque a tecnologia está integrando mais, os países estão reduzindo barreiras, etc. Então, dificilmente haverá um recuo da globalização financeira, dizia ele no final dos anos 90. O problema da globalização financeira, e aí ele usa duas imagens muito divertidas, uma é a seguinte, imaginem uma corrente, a corrente é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco, dizia ele. Qual é o elo fraco da corrente da globalização financeira? Estão os países emergentes em desenvolvimento. Então, imaginem lá uma corrente em que todos os elos são de diamante, mas um elo é de papelão. Se eu tensiono essa corrente, vai arrebentar no elo de papelão. E o que é a fragilidade do elo de papelão? Os países emergentes em desenvolvimento passam a fazer parte do ambiente financeiro internacional, mas suas políticas macroeconômicas não são sólidas, suas instituições não são sólidas. Então, o FMI e o Banco Mundial têm que tratar de monitorar e induzir que esses países façam políticas e, particularmente, tenham instituições mais sólidas. Que instituições são essas? Aquelas que os países que os elos fortes, os diamantes, fazem e possuem. Então, passa a ter toda uma indução dessas políticas. Banco Central Independente, novas regras de proteção a investidores, regras contábeis, aí tem toda uma agenda, eu não vou detalhar aqui. Então, esse passa a ser o discurso até a crise financeira global. Quando vem a crise financeira global, boa parte do debate aqui dos determinantes e efeitos passa a olhar para essa característica dos ciclos financeiros e a discussão de política tem a ver com o fato de que os países emergentes de desenvolvimento vão reintroduzir controle de capitais, por exemplo, e passam a ser mais proativos na introdução do que se chamou posteriormente de políticas macroprudenciais. O que o FMI e o Bank for International Settlement tem o Financial Stability Board que vai ser um fortalecimento do Financial Stability Forum que foi criado depois da crise financeira asiática vão tratar de fazer. Olhar as melhores práticas com as suas melhores instrumentos e, portanto, nesse momento tem toda uma avaliação de instrumentos que funcionam ou não funcionam. Mas aí a chamada visão institucional do FMI ela no fundo aceita que os fluxos de capitais podem gerar benefícios mas podem gerar crises. Isso já era alguma coisa que eles vinham dizendo desde o começo dos anos 2000 e que é importante ter uma visão mais pragmática e fazer políticas mais robustas de proteção dos países particularmente nessa questão macroprudencial olhando para as características financeiras olhando para os fluxos financeiros. Então esse tipo de agenda é o que nesse momento nós temos em termos de fronteira do debate. Bom aqui é uma síntese da literatura sobre os determinantes dos fluxos de capitais para os países emergentes fazendo uma separação por exemplo desses fatores oriundos dos mercados maduros então o fator de empurrar push e os fatores domésticos dos países emergentes de desenvolvimento os fatores de atração. E aqui o que a literatura empírica média coloca por tipo de capital por exemplo investimento em portfólio ações menos do que 10% do capital com direito a voto. A relação entre medidas de risco aversão ao risco como o VIX que é tanto ou spreads prêmios de risco ou alguma outra medida é negativamente relacionada ou seja quanto menor a aversão ao risco maior a entrada de capitais e vice-versa e assim para as demais volatilidades o investimento direto os resultados são mais inconclusivos. Então para cada variável aqui aqui é o que a literatura em geral mostra evidências mais fortes menos fortes evidências que são inconclusivas na medida que tem muito para os dois lados ou a relação é negativa. Aqui tem uma outra discussão que é importante porque quando empiricamente se faz o tipo de estudo nós temos os fluxos brutos e os líquidos qual é a diferença? nós temos as entradas brutas de capitais e as saídas brutas de capitais e tem o resultado líquido em geral quando eu olho o valor líquido e não percebo que há uma enorme entrada mas também uma enorme saída os fluxos brutos de entradas e saídas tendem a gerar maior volatilidade então eu tenho que fazer eu tenho que ter um olhar tanto para os fluxos líquidos quanto para os fluxos brutos entradas saídas ambos então é um pouco dissecar as distintas dimensões porque elas dão informações diferentes em termos teoricamente de benefícios a priori e dos resultados e custos a priori e dos resultados a posteriori os estudos também tem que observar os efeitos quando se analisa o fluxo de capitais em termos de fluxos de residentes de não residentes fluxos brutos fluxos líquidos o tipo são os total o total dos capitais é tal modalidade ou tal modalidade não é que uma forma seja superior a outra mas há dinâmicas distintas o comportamento quando há informações para tipos de investidores investidores institucionais investidores de varejo os estudos empíricos como qualquer estudos empíricos algumas informações anuais ou trimestrais ou mensais esses estudos sinalizam para algumas evidências em geral estudos de maior frequência eu acabo tendo dados mais de preços do que dados de fluxos de capitais também pode interessar informações se os capitais são privados se são públicos os comportamentos são distintos se os instrumentos estão em moeda doméstica e moedas internacionais em quais modalidades a maturidade a modalidade de curto prazo de longo prazo e também os controles que são feitos por regiões eu posso ter estudos de países de regiões ou pegar lá um painel um cross-section com muitos países mas dar uma olhada para essas diferenças regionais então essas classificações nas bases de dados permitem distintos perfis de análise assim como os estudos podem observar para aquelas variáveis que são mais cíclicas como a versão ao risco preços macroeconômicos e variáveis mais estruturais que não mudam toda hora como aspectos regulatórios os mais diversos podem mudar mas são mais digamos de natureza estrutural aqui é só para dizer abrindo com maior detalhamento e mostrando o estudo vai pegar e vai mostrar exemplos de literatura sobre essas relações por tipo de capital os fatores externos os fatores domésticos o que a literatura aponta um exemplo de como se faz revisão de literatura bom mais recentemente o FMI tem estudado não só revisitando essa literatura como olhando esse mesmo autor aqui tem um trabalho mais ou menos nessa época sobre estudos da volatilidade de capital porque uma coisa é olhar os fluxos de capitais entrada saída bruto líquido estoques etc outra é eu tentar entender a volatilidade os determinantes macroeconômicos em geral são distintos para os fluxos e para a volatilidade em geral essa discussão aparece quando eu tenho surtos de grande entrada de grande saída de capitais por exemplo depois da crise financeira global quando os países centrais particularmente Estados Unidos começam a fazer o quantitative easing isso gera uma enorme entrada de capitais quando nós vamos ver ali 2010 11 12 13 países como o Brasil dentre outros nós somos inundados por capitais isso ajudou a atenuar o efeito da crise financeira global as nossas taxas de juros puderam cair houve uma valorização cambial que ajuda a controlar a inflação prejudica exportações mas ajuda a controlar a inflação houve aumento de crédito valorização do preço dos ativos financeiros quando a política dos Estados Unidos começa a mudar em 2013 e 2014 que o Banco Central os diretores começam a dizer nós vamos mudar nós vamos mudar os capitais começam a sair e aí essa fuga de capitais cria também o debate volta olha o dinheiro entrou porque de fato as nossas economias estavam mais sólidas por que está saindo desse jeito agora por que está saindo mais de umas e não de outras então essa literatura pós crise financeira global volta a enfatizar isso eu não vou detalhar mas mostrar a diferença de estoques de fluxos de como isso acontece como proporção dos PIBs notem que todo esse debate da retomada da entrada dos fluxos de capitais tem muito a ver aqui com esse aumento em valor da entrada líquida de capitais isso aqui acho que é privado total ou privado que atingiu 4% do PIB conjunto aí vem a crise do México aí vem a crise da Ásia cai fortemente uma série de crises financeiras depois há uma recuperação e aí naquele período particularmente depois da crise financeira global do quantitative easing uma enorme entrada de capitais aqui nesse auge do quantitative easing depois quando começa a mudar a crise financeira global quer dizer isso aqui é a crise financeira global o quantitative easing depois a fuga de capitais quando muda a política macroeconômica americana então começamos a ter esses vários movimentos de aqui é a mudança da política monetária dos Estados Unidos perdendo essa queda aqui se vocês forem olhar preços de commodities vocês vão ver exatamente o contrário não comportamento contrário temos no preço o que é isso aqui é a entrada líquida de capitais com proporção do pico dos emergentes e dos desenvolvidos vocês veem uma maior volatilidade nos países emergentes em desenvolvimento fluxos de capitais líquidos e brutos também é algo importante de observar o comportamento que às vezes parece mais estável dos fluxos líquidos esconde uma maior volatilidade digamos assim das entradas versus as saídas tende a produzir nos preços principalmente essa mudança maior em geral o investimento direto é mais estável do que outras formas de capital mas não necessariamente alguns estudos mais recentes quando pega o investimento direto externo tem uma parcela do investimento direto externo que tornou-se crescente em alguns estudos para alguns países inclusive o caso do Brasil que são os empréstimos intercompanhia e o que é isso? é digamos vamos imaginar uma empresa GM ela toma dinheiro emprestado em Nova York a taxa de juros próxima de zeros e empresta para a GM brasileira só que a GM brasileira não vai pegar esse dinheiro e transformar em investimentos produtivos ela pega e aplica no mercado financeiro então se chama é um tipo de arbitragem que chama carry trade explorar diferenciais de juros diferenciais de rentabilidade e é muito nítido para alguns casos o crescimento dessa modalidade de empréstimo intercompanhia que acaba sendo classificado como investimento direto externo e isso gera uma volatilidade é claro que se eu estou olhando o conjunto dos países tem China que é o principal receptor de investimento direto Estados Unidos e China são os dois maiores a China é um dos países emergentes em desenvolvimento então a gente tem que ter cuidado porque o comportamento regionalmente em termos de países muda muito então na verdade não tem tanta evidência empírica conclusiva se os determinantes são domésticos ou externos pull and push e se os países conseguem se proteger o que tem de novo é o que eu falei para vocês essa ênfase nos ciclos financeiros e enorme volatilidade que esses fluxos têm tido em função em função do que está acontecendo no centro das economias então eu destaco aqui que tem um peso muito grande de evidência que esses grandes movimentos de entradas de capitais depois de saídas tem mais a ver com os fatores externos ou seja o que está acontecendo no centro do sistema aquilo que o Rossell Ocampo costuma dizer que nós tomamos o ciclo econômico no caso aqui a dimensão do ciclo financeiro deixa eu pular isso aqui porque eu tratei na aula passada porque quando tem esse debate mais recente eu peguei esse estudo do serviço de pesquisa do parlamento europeu que é muito bom assim como o serviço de pesquisa aqui do senado do Brasil tem estudos muito interessantes dando conta de problematizar que nós teríamos passado de uma fase de hiper globalização por uma outra frase de menor intensidade ou deslobalization ou deglobalization que é parte do debate também mas isso na dimensão financeira aparece uma redução em alguns momentos dos fluxos particularmente de empréstimos bancários e particularmente na Europa por isso que a gente tem que olhar desagregadamente porque se a gente olha dentro da Europa secou muito do dinheiro alemão que ia para muitos países porque os bancos alemães estão com problemas mas outros atores estão cada vez mais internacionalizados por exemplo bancos e outros intermediários financeiros chineses ou asiáticos cresceram muito no período então quando a gente olha o dado agregado vem uma figura quando a gente desagrega vem outra figura deixa eu dar uma olhada aqui em termos de horário eu vou falar mais um pouquinho e pular de novo aqui é para lembrar a questão antes de fazer o intervalo depois a gente volta essa ideia dos ciclos picos quedas isso é uma tendência do capitalismo existe longa literatura sobre isso se o capitalismo tem as economias capitalistas tendem a crescer ao longo do tempo crescimento é regra mesmo que a taxa de crescimento venha caindo para o conjunto da economia global a diferença do capitalismo para outras formas de organização social é que o crescimento tem sido a regra e muito maior então da revolução industrial para cá mas esse crescimento ele não é estável os preços oscilam e os indicadores de nível de atividades de emprego também oscilam então a ideia dessa oscilação é o ciclo tem os ciclos longos os ciclos curtos enfim tem toda essa discussão e a literatura empírica envolve medir isso como é que eu mensuro o ciclo o ciclo completo é de pico a pico tem a fase de recessão a fase de recuperação é aquilo que eu comento e que o apêndice da apresentação traz a literatura nas economias avançadas eu já comentei isso havia um grande otimismo até antes da crise financeira global no sentido de que a gestão macroeconômica moderna derivada do novo consenso macroeconômico da utilização desses modelos DSGE tinham resolvido o problema das oscilações isso estava muito incrustado nos Estados Unidos em 2003 por exemplo o Robert Lucas que é o principal economista da corrente novo clássica um dos principais economistas se vocês quiserem colocar em caixinhas mais a direita do espectro político ou mais da ortodoxia dentro do mainstream da macroeconomia ele vai dizer o que nessa palestra que ele vai dar no encontro anual de economia dos Estados Unidos depois publicada na American Economic Review ele vai dizer simplesmente o seguinte olha a macroeconomia surgiu como um campo autônomo dentro da economia para explicar as oscilações e para produzir políticas que reduzam essas oscilações pois bem para todos os propósitos práticos a macroeconomia já cumpriu o seu papel nós entendemos essas forças e dominamos essas forças e o problema está resolvido e outros economistas diziam isso mesmo em 2008 às vésperas e por que que eles achavam isso? isso aqui é tipicamente o Stock Watson que tem aquele manual de macroeconomia esse estudo deles dos Estados Unidos mostra que olhando uma medida simples de volatilidade o desvio padrão das principais variáveis macroeconômicas o PIB pelo lado da demanda o PIB pelo lado da oferta preços agregados o emprego fora do setor agrícola e alguns preços macroeconômicos em termos de juros todos eles menos as taxas de juros se tornaram menos voláteis a cada década e se se compara o período antes que pega aqui antes da inflação alta e da desinflação e depois da desinflação de 84 a 2001 é a razão entre a volatilidade de 84 a 2001 e 60 a 83 qualquer número menor do que um significa dizer que a volatilidade recente nos Estados Unidos macroeconômica seria menor do que a anterior então isso seria a prova dessa gestão macroeconômica que conduziu uma maior estabilidade não ao maior crescimento mas a maior estabilidade então existe uma autoconfiança aquilo da grande moderação que é a expressão que é a expressão utilizada pelo é pelo Ben Bernanke a época ali 2008 pilotando o Banco Central isso antes da falência do Lehman Brothers a única exceção eram as taxas de títulos de 10 anos do Tesouro que na verdade estavam oscilando mais no período recente mas um nível muito menor ora por que o Minsk foi tão resgatado primeiro dos mercados financeiros e voltou a baila sendo recorrentemente citado por economistas do Mainstream não vou falar aqui dos economistas keynesianos particularmente dos pós-keynesianos porque em geral eles desconheciam o trabalho do Minsk que acaba sendo muito valorizado por esta ideia que olha essa estabilidade criou a falsa sensação de segurança e essa falsa sensação de segurança foi fazendo com que os economistas acadêmicos os gestores macroeconômicos e os operadores de mercado financeiro ignorassem os riscos da instabilidade e os economistas do Bank for International Settlements vão dizer que isso os economistas não olharam para o comportamento dos ciclos financeiros que eu vou voltar na sequência ora todos os trabalhos da Carmen Reinhardt de coautores vinham mostrando exatamente isso lá antes da crise financeira global também que pegando as estatísticas disponíveis as mais diversas e olhando numa perspectiva de longo prazo ficava evidente que o capitalismo era digamos sujeito a crises e que trabalhar com a ideia de que as crises não vão acontecer no capitalismo que são fenômenos muito pontos muito fora da curva não era fora da curva não era algo razoável então nesse estudo eles olham o comportamento dos fluxos de capitais para países emergentes em desenvolvimento de preços de commodities e de crises de defaults de dívida soberana e encontram algumas relações empíricas importantes por exemplo é bem essa ideia que eu falei quando tem muito dinheiro tem muita entrada de capitais nos países emergentes em desenvolvimento e nesses períodos em geral uma valorização do preço das commodities nos momentos de fuga de capitais eu tenho crises econômicas e queda dos preços das commodities então essas coisas andam muito juntas então aqui são os fluxos de capitais os momentos de crise e os períodos de default de dívida tem outras evidências no trabalho eu não vou aqui detalhar isso remete muito exatamente a ideia estrutural da escola cepalina que sempre é atualizada e que procura exatamente explicar a natureza disso é a forma como nós nos inserimos na economia internacional no ponto tanto na dimensão comercial quanto atualmente nós temos que olhar para a dimensão financeira porque em grande medida lá nos anos em que o Prebs e os demais autores da primeira geração da cepal segunda geração estão trabalhando eles estão olhando para economias mais fechadas financeiramente inclusive no plano internacional não que a questão do financiamento não fosse importante era central mas a ênfase deles mais era comércio era estrutura produtiva mas o comportamento recente da América Latina olha quando tem muito dinheiro e valoriza o preço das commodities nós vamos quando esse dinheiro desaparece nós caímos e reforçou no período recente isso aparece estudos do Banco Mundial mostrando essa ideia que é muito claro o desempenho em termos de aqui se olha termos de intercâmbio preço de exportação e importação mas na verdade o que está mexendo muito isso é a exportação de recursos naturais que está no numerador quando os termos de intercâmbio melhoram o crescimento acelera o investimento acelera tem mais dinheiro nos mercados de capitais a posição externa líquida melhora quando isso piora piora tudo o Bank for International Settlements fez outra metodologia de estudos empíricos e enxerga a mesma coisa quando tem muito dinheiro e isso eleva fluxo de capitais estimula as economias latino-americanas depois quando esse dinheiro sai tem uma queda é claro que a grande pergunta normativa é se essas evidências são tão robustas por que os países latino-americanos não se protegem disso bom aí nós vamos deixar para discussão anotem aí depois me cobrem essa pergunta essa temática deixa eu fazer uma coisa gente eu vou eu vou dar uma paradinha aqui eu vou abrir aqui parar a apresentação e perguntar se vocês têm estamos aí com quase uma hora de gravação vocês têm alguma questão até aqui porque eventualmente tem perguntas mais ligadas do que nós trabalhamos até aqui não que essas perguntas não possam voltar na sequência se alguém tiver e quiser abrir o microfone e falar porque na sequência nós fazemos um pequeno intervalinho porque mais de uma hora falando e mais de uma hora vocês ouvindo é sempre pesar bom tem muitas pessoas escrevendo ao mesmo tempo então só vou aguardar um pouquinho né porque aparentemente tá bom então se ninguém se manifestou no sentido de uma pergunta eu tô imaginando que o intervalo se faz necessário mesmo então vamos parar uns 15 minutinhos aqui voltamos mais perto de 10 para as 4 aí eu falo mais um pouco aqui em termos de fechar a apresentação e aí nós abrimos para a discussão pode ser? maravilha então até daqui a pouco gente tu tens toda a razão bom perdemos essa parte vamos voltar ali para a apresentação obrigado desculpem a falha nossa vamos ver a tomar a partir daqui o então sintetizando um pouquinho né os trabalhos anteriores né o que eu tava falando que tem toda uma literatura pós crise financeira global que retoma a discussão de instabilidade procura medir comparar esses ciclos né ao longo do tempo em geral os ciclos tradicionais variáveis olhando para nível de atividades eu dei um exemplo de um trabalho aqui que aplica para a questão de ciclos de comóditos o impacto sobre o Brasil aqui eu vou dar dois exemplos de estudos recentes né também com colegas e orientantes em que nós introduzimos medidas aqui de de integração financeira de jure de facto e de liberalização financeira externa que são os indicadores de jure olhamos impactos disso sobre nível de atividades variáveis econômicas controlando o ciclo financeiro internacional né introduzindo uma variável proxy para isso então nós fazemos distintos exercícios com distintos resultados convergentes aí nesses dois trabalhos que é toda essa problemática dos ciclos financeiros né e que reafirmam a instabilidade então a novidade é que é um mainstream da economia retomar isso eu estou botei o retrato do Claudio Bório que atualmente é o diretor da área monetária e financeira do Bank for International Settlements e que antes como pesquisador e foi trabalhando muito isso foi Alan Ray e seus coautores e muita gente está trabalhando sobre isso né isso tem implicações diversas eu insisto uma implicação mais imediata é que se eu assumo essa questão dos ciclos financeiros que eles são determinados no centro eu inverto a polaridade normativa né sobre o que fazer para minimizar os impactos então não adianta simplesmente as economias emergentes e desenvolvimento as economias pequenas no sentido em que esse termo é utilizado na literatura econômica quando a gente fala economia pequena a gente fala aquela economia que não afeta o conjunto ela toma os resultados do conjunto é como uma pequena empresa lá numa estrutura de mercado em concorrência perfeita antes quando eu dizia que as crises eram responsabilidade dessas pequenas economias negligenciando o efeito da instabilidade intrínseca na economia capitalista e dos mercados financeiros globalizados e desregulamentados a agenda normativa era para fortalecer essas economias agora quando eu inverto isso eu tenho que assumir que mesmo que esses países façam políticas etc 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 isso é talvez atenue é insuficiente porque a questão é tem dinheiro de mais ou tem dinheiro de menos isso aparece no ensino no que tange ao velho debate do trilema e dilema os resultados principalmente da Ellen Ray e a provocação que ela faz vão no sentido da literatura heterodoxa quer dizer os países financeiramente integrados economias pequenas financeiramente integradas não conseguem controlar seus preços macroeconômicos para objetivos domésticos esses preços flutuam em função do ciclo financeiro aí o Bank for International Settlements começa com o Bório lá no apêndice aqui tem todo o resgate da literatura fatos estilizados e aí nesse relatório de 2016 tem uma síntese mas um pouco dizendo o seguinte olha o ciclo financeiro ele é desafiador porque ele tem um período médio que é muito maior do que o ciclo de negócio é mais difícil de enxergar eu tenho que olhar a partir de outras variáveis preços dos ativos financeiros principalmente o preço dos imóveis evolução do mercado de crédito ele depende das políticas econômicas e depende da regulação econômica então toda a desregulação financeira foi tornando esse ciclo mais mais amplo e mais volátil em geral esses ciclos nas fases de alta de ciclos isso é muito minsk os agentes econômicos estão super otimistas isso aprofunda isso se percebe pelas medidas de risco a propensão a correr risco e depois quando reverte eles são super pessimistas então isso é algo que a literatura heterodoxa sempre eu me lembro em aula o professor Beluso dizendo que os investidores do mercado financeiro são uma espécie são coelhos com coração de pombos qualquer coisa o pombo voa só que o coelho faz isso rápido então esse comportamento é muito intenso o trabalho que vocês resenharam tem a ver um pouco com esse debate mais recente em que essa mesma turma do Boris seus coautores procuram diferenciar na literatura o que são os ciclos domésticos do que são os ciclos internacionais o que converge o que não converge então quando a gente fala em ciclo global a gente está pensando muito nessa discussão dilema e trilema a gente está olhando para os aspectos associados a política monetária nos países centrais seus mecanismos de transmissão o comportamento dos agentes econômicos se é pró-cíclico ou anticíclico por outro lado quando se analisa o mercado doméstico os mercados domésticos que foi o ponto de partida do Bank for International Settlements é muito olhar o que está acontecendo com o mercado de crédito local o que está acontecendo com o valor dos imóveis então é toda uma discussão muito interessante sobre as diferenças entre esses ciclos em termos de comportamento isso aqui é um exemplo de ciclo doméstico mas na principal economia um pouco para mostrar como os ciclos domésticos eles são muito mais longos e voláteis do que os ciclos tradicionais de negócios e por aí afora por fim o último por aí afora na verdade aqui tem uma luta da literatura não teria tempo para tratar em detalhes podemos voltar na discussão aqui é só para dar um exemplo de um trabalho na linha da busca de explicações da maior volatilidade dos países emergentes de desenvolvimento associando a questão de ciclos de commodities e por exemplo aqui é um fato estilizado importante aqui um pouco para mostrar que os países de alta renda tem um crescimento mais estável ou menos volátil então esse aqui é um fato estilizado mais amplo depois olhando a volatilidade do PIB no período ela é maior nos emergentes do que nos países desenvolvidos é maior nos países que dependem mais de commodities e emergente de desenvolvimento é menor nos países comparativamente aos países que dependem de commodities com respeito aos países que tem uma estrutura mais industrializada da mesma forma em termos de exportação quanto maior a participação das commodities no total das exportações no total principalmente das exportações maior a volatilidade por isso reflete digamos assim a estrutura produtiva por outro lado o peso de exportações de produtos industriais reduz um pouco essa volatilidade aqui alguns exercícios que eles fazem bom para concluir aqui que reforço enfim aquela percepção quando a gente está discutindo fluxos capitais ciclos financeiros ainda é uma agenda aberta com discussões em termos de pesquisa e aspectos normativos que se expande a grande novidade que não dá mais para botar debaixo do tapete do ponto de vista do mainstream essa instabilidade e cada vez mais que essa instabilidade tem muito mais a ver com o centro do que com a periferia na literatura tem a discussão se esses ciclos são nacionais ou determinados lá fora o ciclo nacional e global essa questão do papel das economias centrais isso se expressa se manifesta nos fluxos de capitais e nos canais de transmissão da política monetária os fluxos de capitais são um dos canais de transmissão e o impacto que isso tem sobre a dinâmica macroeconômica dos países emergentes isso implica maior volatilidade macroeconômica tanto em crescimento quanto de preços macroeconômicos não aumenta o crescimento no longo prazo talvez diminua período recente tanto o boom quanto o bust a expansão quanto a queda do preço de commodities vem associado a momentos de expansão e queda da liquidez financeira internacional isso condicionou diretamente os países periféricos ou países emergentes de desenvolvimento particularmente a América Latina porque particularmente a América Latina porque nós somos mais abertos financeiramente com respeito a outras regiões e mais dependentes da exportação de recursos naturais controlados outros fatores e o debate normativo ao longo dos últimos 30 anos quase envolve no fundo o seguinte eu preciso reformar o sistema monetário financeiro internacional para reduzir essa volatilidade então controles de capitais e mais do que isso introduzir lá Tobin Tax que seria uma espécie de CPMF global controlar para esses fiscais então tem toda uma agenda sobre isso que nunca avançou então os keynesianos pós-keynesianos Davidson e outros sempre dizem que tem que voltar ao plano original do Keynes mas o plano original do Keynes era criar um banco central internacional uma moeda de conta internacional não foi possível politicamente lá atrás nós tivemos as duas maiores recessões desde 1929 e isso não mudou o ambiente político digamos assim aí o que os países vêm fazendo ao longo do tempo estratégias do tipo second best aumentar reservas introduzir políticas macroprudenciais a novidade é que da crise financeira global para cá o FMI passa a aceitar isso o que o FMI chama de a visão institucional que eu acabei não trazendo aqui detalhadamente mas deve estar no apêndice que no fundo é reconhecer essa volatilidade e passar a trabalhar essa volatilidade como algo da natureza da economia monetária financeira internacional dos seus mercados e dizer que os países tem que buscar minimizar isso não se desintegrar porque isso também acabou não acontecendo nenhum país grande relevante recuou totalmente o que há um certo pragmatismo em lidar neste ambiente dito isto eu terminaria esta parte expositiva lembrando que tem todo um detalhamento lá no apêndice também no material que está lá gravado no youtube particularmente na graduação algumas coisas são detalhadas e fico à disposição para para as questões para a discussão a palavra está com vocês podem abrir a câmera quem quiser podem entrar para para a gente conversar oi professor tudo bom camila tudo bom tudo bem vou iniciar aqui a câmera também deixa eu ver se eu consigo tranquilo pronto então tudo certo na realidade eu queria trazer um pouco mais essa discussão em relação aos preços de commodities agora a esse ciclo então a gente tem visto um aumento muito forte muito pronunciado de vários preços das commodities e como que isso que tu até mencionou ali da tua visão de tipo de que nesse momento o impacto na economia brasileira não vai ser tão forte como já foi no ciclo anterior então como tu vê isso porque a gente vê um aumento muito forte nas exportações do agro o agro bateu recordes inclusive maiores do que no período anterior do ciclo de expansão anterior mas como que a gente pode esperar para esse momento será que isso vai de alguma forma ajudar nesse retorno ou não enfim prazer bom de novo a impressão que eu tenho muito mais genericamente assim e a impressão porque isso é uma coisa que a gente tem que olhar implicamente a gente tem que olhar exposto tem que dar um tempo mas a imagem que me vem sempre hoje é que o Brasil é aquela economia que está crescendo com freio de mão puxado é evidente que os estímulos que vêm do setor externo e que nós temos que botar uma enorme eu pelo menos coloco uma enorme por interrogação em que medida isso vai ter continuidade nós temos esse movimento de alta agora recente que tem a ver talvez com a combinação de duas coisas primeiro que segue a liquidez abundante e as políticas de manutenção de juros muito baixas foi hoje ou ontem eu já não me lembro mas o Fed manteve a taxa de juros um pouco o comunicado eu não li o comunicado eu só via eu vou fazer isso ainda hoje mas eu só vi as repercussões um pouco dizendo o seguinte que os diretores queriam dito aquele medo de uma inflação que vai vir assim calma parece que teve um repito de preços então por esse lado aparentemente a política monetária segue benigna e com espaço para uma recuperação esse espaço para uma recuperação ajuda talvez no período recente essa coisa de recomposição de estoques que vem acontecendo como em outros momentos quando nós olhamos períodos de saída de guerras acontece isso saída da primeira guerra mundial teve um boom de commodities saída da segunda guerra mundial teve boom de commodities de alguma forma a gente está assistindo isso de fato tem uma alta em nível a maior parte dos preços esse nível ainda está menor mas há uma recuperação sem dúvida e que pode ajudar também não temos dúvida disso agora isso é suficiente essa é a pergunta é suficiente para compensar o freio de mão puxado a falta do investimento público dos mecanismos de transmissão o desmonte de cadeias pelo lado da oferta o próprio papel de Petrobras de Eletrobras seus investimentos e outros o crédito a recuperação em geral de investimentos quando a gente olha dependendo do horizonte do ponto que a gente está olhando não é tão robusto eu acho que tudo isso e o ambiente político que é o grande freio de mão que a gente tem que dar uma observada na economia internacional nós já tivemos maior otimismo eu estou para ler aqui são as coisas que eu separei para dar uma lida saiu agora ontem de ontem o atualização do World Economic Outlook eu baixei um monte de coisa depois posso te passar das análises dos bancos dos últimos dias das coisas que eu acompanho mais e me parece que a síntese é o seguinte olha o aquilo que vinha aparecendo como tranquilo a recuperação da pandemia já não está mais sendo tranquilo nos Estados Unidos a vacinação estancou se vocês acompanham a situação nos Estados Unidos mas é uma maluquice completa teve a mudança de governo aí se organizou um pouquinho a casa produção em massa o Biden foi lá requisitou fábrica produzindo vacina vacina melhorou a vacinação chegou num ponto em que basicamente metade da população dos Estados Unidos tem pelo menos uma dose da vacina mas tem uma parcela da população que se nega a vacinar tem vários governos ou lideranças dos republicanos que são contrários a medidas de certificamento social ao uso de máscara e naturalmente o verão a contaminação está vindo a toda velocidade e a loucura política nos Estados Unidos segue o presidente Trump segue ativo viajando por todo o país dizendo que as eleições foram fraudadas a polarização nos Estados Unidos é muito grande e aí se vocês forem ver os dados a Deconomis toda semana mostra volta e meia tem uma matéria sobre isso inclusive assim percentual dos eleitores democratas que já se vacinaram oitenta e tantos por cento percentual dos eleitores republicanos que se vacinaram quarenta por cento trinta e tantos por cento Estados Estados governados pelo republicano ou que a maioria dos votos não chega a metade da população então meio que estancou isso e tem essas novas variantes então os investidores estão olhando isso os analistas e estão mais assustados talvez aquela recuperação mais sólida ali para adiante porque a gente está vendo que desabou recuperou aquela continha que o presidente fez caiu menos quatro subiu cinco então é nove aquela conta meio estranha teve aquela queda pum voltou em V agora se voltou em V vai ter um crescimento eu confesso que algumas semanas atrás aparentemente havia o maior consenso o maior otimismo e agora há menos a gente vai ter que observar vai ter que observar realmente o que alguém colocou alguma coisa aqui de alguma coisa Oi professor eu coloquei só para contribuir ali com a com a questão que saiu hoje uma notícia aliás mais de uma notícia sobre as empresas começarem a obrigar os funcionários obrigar né não no sentido de mas de uma certa forma sim a fazer as vacinas com risco de ou condição de como uma condição de emprego para ser contratado ou até mesmo para entrar na empresa ou até mesmo com risco de levar algum tipo de chamada por parte dos empresários é uma discussão gigantesca sobre eles poderem ou não fazer isso enfim mas de fato as empresas começaram a exigir lá bom obrigado Karen assim deixa eu o ponto aqui é outro na minha leitura quer dizer esse é importante mas eu quero chamar a atenção de um outro ponto deixa eu fazer a frase que só o início da frase já ficou muito arrogante olha o ponto na minha leitura o que eu acho que isso chama atenção que está longe de resolvido resolvida a questão da instabilidade política nos Estados Unidos nós às vezes tiveram a beira de um golpe que é o que está sendo julgado agora é é e a sociedade segue muito dividida a descrença nas instituições tem sido disseminada e é acolhida uma outra matéria que me chamou a atenção na Neconomist tem um gráfico mostrando o seguinte a confiança das pessoas no sistema eleitoral o que aparecia basicamente independentemente pouco mais da metade da população tinha um nível lá que a população confiava bastante elevado até em geral e sendo republicano ou sendo democrata ou se declarando republicano ou democrata a partir das eleições os republicanos não acreditam mais 30% dos republicanos acreditam que o sistema eleitoral e 80% dos democratas então digamos assim metade do eleitorado pegar metade do eleitorado dos Estados Unidos uma parcela e mais da metade dessa metade acredita que a eleição foi fraudada não acredita no sistema eleitoral isso vai se radicalizando então a maior economia do mundo está muito instável politicamente tá tem boas novas tem o Senado está construindo um acordo para aprovar o pacote de um trilhão de investimentos de infraestrutura não é o original tem que ver o que vai se aprovar depois vai para a Câmara dos Deputados vai ser mais difícil aprovar ali mas tem alguma coisa que não cheira bem por enquanto os mercados financeiros não estão refletindo tanto porque tem dinheiro o dinheiro está entrando vamos tocar mas eu estou um pouquinho mais agressioso do por vir o Biden o Biden também está muito mais agressivo até deixa eu usar essa palavra com muitas aspas mas mais vocal acerca da China da Rússia muito mais o Trump em alguma medida é um cara mais pragmático o que o Trump ajudou em grande medida é criar um ambiente contra a China nos Estados Unidos então os estadunidenses hoje as pesquisas de opinião quem é favorável a China elas são claramente desfavoráveis e tem aquela coisa da guerra comercial o Trump ficava muito na questão do saldo comercial coisas do gênero acho que a leitura isso vamos tratar na aula que vem eu estou terminando de ler um livro que eu recomendo chama The Long Game o jogo como é que chama o livro eu vou escrever aqui The Long Game e o autor é o Rush Rush é ah meu pai me fugiu o sobrenome agora aqui Dosh acho que é isso acho que é esse o sobrenome alguém vai procurar vai achar esse cara aqui agora ele é o diretor para a área de China o pessoal já baixou aqui tem a Amazon aí que é a versão paga em dólares e tem acesso a uma rede de cooperação acadêmica russa que fornece alternativamente mas evidentemente eu não posso nem falar disso porque eu não sei da existência disso mas enfim o fato é que é esse cara ele estava no Brookings um cara jovem né ele depois ele foi para agora ele está no governo do Biden junto com três outros caras que são muito duros nessa coisa no fundo eles estão dizendo o seguinte a China tem uma estratégia clara de acabar com com a hegemonia dos Estados Unidos no mundo porque havia um debate se eu vou trazer na aula que vem e nós temos que conter esse negócio né então essa tensão está crescendo né e o livro é para demonstrar isso é um belo livro para quem gosta desse sistema mas eu não terminei de ler espero que até o final de semana que vem eu termine de ler eu estou bastante adiantado na leitura e vou trazer um pouco das minhas impressões e de outras coisas que eu estou lendo sobre isso mas Camila deixa eu voltar para o teu ponto assim a recuperação da economia global assim como o FMI como o Jorotts tem dito envolveria em primeiro lugar uma ação efetiva coordenada de vacinação global por que que isso é importante para evitar na visão dessas pessoas para evitar exatamente a criação dessas variantes das populações se eu vou em tese vacinei todo mundo nos Estados Unidos legal tá que bom mas não vacinei no México não vacinei na Índia não vacinei não sei o que começo a pipocar essas variantes que é o que está acontecendo para além disso a vacinação não está tão rápida assim em outros países o próprio Estados Unidos estancou a Europa meio que liberou geral a gente vai ver o que aconteceu na Inglaterra que tem uma liberalização geral de fato todas as restrições é distanciamento social etc e tal vamos a ver o que vai acontecer em outros países algumas regras se mantiveram porém na prática verão europeu verão europeu pessoal e as contaminações estão crescendo a gente vai ter que ver um pouco o que vai acontecer com isso tá a vacinação talvez não seja suficiente talvez tem que ter uma terceira dose para as pessoas com maioridade tem que incorporar essas variantes então nós vamos conviver com esse negócio há algum tempo ainda então esse é um tema né para recuperar a economia global de forma sustentável diante desta questão e de uma coisa mais grave ainda o que é o mais grave ainda eu estou insistindo nisso mudanças climáticas né tá causando muita muita chama muito atenção para quem está acompanhando os eventos climáticos extremos no verão no hemisfério norte as inundações na Alemanha as inundações na Holanda as inundações em vários países da Europa numa proporção que nós não tínhamos visto antes não é só simplesmente a tragédia de centenas de pessoas mortas coisas mas a infraestrutura nos Estados Unidos está acontecendo isso aquilo que eu tinha comentado para vocês a infraestrutura não está adaptada para essas questões extremas e que estão acontecendo né falar em 40 e tantos graus ou acima disso o pico de temperatura no hemisfério norte agora está 4 pontos percentuais do que em outros momentos na temperatura média isso é o pico então o Canadá com temperaturas de mais de 40 graus os rios é realmente seca em alguns lugares chuva em excesso em outras isso tudo é um desafio para a economia global que envolveria uma enorme necessidade de coordenação dos principais atores Estados Unidos China e outros a questão que essa coordenação no ambiente atual é difícil cada vez mais porque nem dentro dos Estados Unidos o pessoal consegue se coordenar porque estão ainda não estão em guerra civil mas esse cenário não dá para descartar né e e e e essa visão né Estados Unidos vão se sentindo perdendo o poder relativo e a China ganhando o poder relativo isso dificulta né esse diálogo no plano global né então eu não vejo no médio e longo prazo essas coisas se resolvendo ainda tomara que se resolvam mas ainda não isso introduz elementos aí os mais diversos de instabilidade em potencial quando a gente olha domesticamente nós temos a véspera de um ano que vai ser eleitoral porque a gente não sabe se vai ter eleição se não vai ter eleição se vão fechar congresso se não vão fechar congresso se não ser a questão se não ser a questão se não ser a questão os problemas estruturais da indústria definhando seguem acontecendo os desequilíbrios macroeconômicos em termos de estrutura tributária e outros seguem iguais não tem agenda para isso o desmonte dos instrumentos que poderiam funcionar como amortecedores como elementos para estabilizar investimentos estão acontecendo se está perdendo o controle estratégico da energia elétrica da água gente, a gente está no meio de um apagão de energia elétrica os preços vão subir e enfim o Brasil não tem agenda não tem estratégia então, Camila eu não sei se essa recuperação do agro que é boa por um lado mas havera esse o que vai acontecer o que vai acontecer com esse frio intenso fora do comum os preços podem estar subindo lá fora mas a nossa capacidade de oferta talvez não não compense não sei realmente o que vai acontecer eu sei que os problemas são complexos que demandariam coordenação demandariam atuação internacionalmente isso está difícil localmente isso está mais difícil ainda então desculpem assim o a a talvez a falta de um horizonte mais mais talvez otimista se a gente pode colocar assim mas eu diria que por outro lado para tentar ser otimista ou tentar indicar caminhos otimistas os problemas são tão graves e tão profundos e estão afetando tanto a vida lá no hemisfério norte que eu acho que as pressões lá vão ser grandes principalmente na Europa Europa já está discutindo no nível da União Europeia regras mais duras para a questão de meio ambiente porque existe uma enorme hipocrisia nisso enorme hipocrisia nesse tema o pessoal ameaça que vai fazer isso vai fazer aquilo mas não faz e deveriam fazer com maior força então há lobbies setoriais por exemplo da indústria alemã e de outros que querem um acordo com o Mercosul por exemplo não querem ouvir falar dessas restrições ambientais porque eles vão ganhar dinheiro com isso então tem uma série tem um problema a poluição per capita é muito maior nos países de alta renda eles terem que tomar medidas muito mais restritivas enfim a gente vai ter que trabalhar isso coletivamente a questão é que os problemas estão aparecendo a gente vai ter que discutir a FMI já está falando sobre isso todo mundo está falando sobre isso e o Brasil está na contramão olha eu realmente não sei daqui a um dois anos queimada do jeito que estão no centro mudando o regime de chuvas e criando uma imagem extremamente negativa para o agronegócio se eu fosse do agronegócio se eu fosse uma liderança o que é que seja eu estaria mais do que preocupado nisso porque é irracional é ineficiente a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste não gera aumento de eficiência é só destruição é para garimpo para grilagem de terra é um troço irracional e afeta o regime de chuva que vai afetar todo mundo ninguém ganha com isso mas atualmente é o que nós assistimos em termos de o dia do agricultor foi comemorado não com o trator mas com aquilo que vocês viram e isso é algo muito preocupante para a imagem desse setor eu tenho dúvidas tenho dúvidas se vai ser suficiente pode dar um respirozinho o pessoal vai trocar de picape de caminhonete vai comprar apartamento em Miami vai ser aquela coisa toda e conseguir trocar de caminhonete com os preços também que estão subindo vamos conseguir sim mas isso não segura o Brasil esse é um ponto não segura não tem efeito multiplicador de caminhonete obrigado professor a palavra segue aberta gente fiquem à vontade bom o Roberto fez uma pergunta aqui super interessante olha os países tem adotado essas medidas é claro que essas medidas por exemplo o Brasil ali meados de 2010 até 2013 introduziu medidas aumentou IOF sobre as modalidades de fluxo de capital de capitais e isso gerou efeitos isso gerou uma gerou uma contenção no excesso de entrada depois teve que retirar mudou o ciclo começou a ser um período de saída de capitais não sei se você sabe mas hoje além do COPOM que é o Comitê de Política Monetária tem o COPOM para essa questão financeira acho que é CEMEF ou alguma coisa do gênero que eles se reúnem periodicamente para discutir a situação econômica etc e tal e definir se alguns parâmetros da regulação macro-pudencial principalmente dos bancos tem que ser alterados reservas de capital que os bancos tem que aumentar ou diminuir uma certa institucionalidade um olhar mais atento para essas variáveis isso se introduziu agora as dificuldades que existem Roberto as dificuldades estruturais nós temos uma simetria entre o seu monetário financeiro internacional tem países que tem moedas fortes que conseguem captar custos baixos emitindo instrumentos de dívida na sua própria moeda no mercado internacional e outros que não outros que não como nós alguns países tem combinado estratégias as mais diversas que envolvem o maior pragmatismo na área financeira e um foco na produção na diversificação de produção o Brasil e a América Latina se abriram muito financeiramente no período recente alguns países introduziram esses mecanismos mas nós não resolvemos as questões produtivas então somos mais vulneráveis então se eu tivesse que sintetizar qual é a nossa principal dificuldade dificuldade de construir um consenso mínimo de que país nós queremos ser nós queremos ser uma colônia agroexportadora ou exportadora de recursos naturais e vamos aceitar que um terço da sociedade vai conseguir ter alguma estabilidade de vida e os outros dois terços vai viver muito vai viver mal ou muito mal ou vamos construir uma estratégia para tentar retomar minimamente alguma diversificação produtiva tecnológica mas para poder fazer isso nós vamos ter que recalibrar vários outros instrumentos e bom eu acho que essa é a grande dificuldade não sei o que eu posso falar mais ou menos a nossa instabilidade não vai reduzir somente instrumentos macroeconômicos somente com política macroprudencial porque ela tem a ver com a forma como a nossa economia vai se remoldando e regredindo para essa situação de sermos uma economia que é soja minério de ferro uma economia de recursos naturais e que ademais está perdendo o controle dos recursos naturais porque esses recursos naturais estão sendo vendidos o Estado perde o controle vendidos para estatais lá fora vendidos para estatais inclusive chinesas que é uma coisa muito estranha e perdemos a capacidade de utilizar esses recursos como um mínimo de ferramenta para engatar com outras coisas se tentou fazer e se tentou mas também não se tentou muito bem mas se tentou num contexto que também não havia um consenso sobre isso aí é a questão mais ampla do Brasil que não é fácil de resolver a gente pode dizer que essa indecisão essa indefinição do Brasil ela é abrangente para toda a América Latina sempre há diferenças talvez o elemento comum que eu enxergo para o conjunto da América Latina é essa captura essa nova capacidade que as elites tem vou usar aquilo que o professor Gabriel Palma gosta de dizer de falar aqui se vende o dobro quer dizer se vende se cobra o dobro e se entrega a metade isso para tudo então essa capacidade da elite se preservar da concorrência controlar as regras aqueles exemplos simples as agências reguladoras de comunicações etc permitem que os provedores de internet ofereçam 10% do plano contratado por exemplo sem problema nenhum legalmente várias outras regras nesse sentido que beneficiam esses oligopólios etc e tal então isso é uma coisa muito complicada e o desenho de estado que é o desenho que nós gente eu estou gravando agora eu tenho que parar de gravar